Ah, trem 2! Bora, vai! Bora, Fernandes! Bora, Fernandes! Bora, Fernandes! Bora, Fernandes! Bora, Fernandes! Eu tenho dó, sabe, mas fazer o quê, né? Não dá pra ter muita dó também, não. Não, rega, chuva! É pra acabar! Aê! Dois tons enfiados no mar! Vento! Só a chuva! Que beleza! Que beleza! Graças a Deus que eles pararam, hein, Fernandes! Como eu diria, nós tava aferrado! Tá aferrado!